Opa, nossa família, estamos aqui pra trazer mais um vídeozão bravo pra vocês Hoje é dia de react, react hoje do som do Nunes Juntamente aí com o Real Vetoraz Downtown Plug Bora ver como é que tá esse trampo aí daquele naipe Ver como é que tá o som, o som tá subindo bastante aí De forma positiva, KRVT KRTV Studios, beleza? Eu sempre falo pra vocês, fortalece o trampo de quem tá aqui E aparece no canal, primeiro link na descrição Beleza? Já deixa o seu like, a sua visualização lá E tudo mais, e mano, vamos ver como é que tá o som Então já cola com nós, se quiser jogar com a gente Chama lá no e-mail, marcos, contato a roupa de mil Então vem comigo, bora ver como é que tá esse trampo aí Então já, vem com nós Bora ver como é que tá o balu Caralho, dropizado Caralho, dropizado Tô correndo desde cedo, é Caralho, dropizado Caralho, dropizado Caralho, dropizado Caralho, dropizado Caralho, só ficou monstro Pode crer É isso, pesado Vamos comentar pra vocês aí o que a gente achou Só um downtown plug Cola com o noise aí daquele né Bom, cê é louco família, bora passar pra vocês a visão aí Que a gente achou do som, o som tá com quase 5 mil vídeos aí De forma orgânica, beleza O som ficou pesado mano, trampo monstro A produção aí do beat, deixa eu ver aqui ó A produção aí vem pelo engenheiro né De produção Nino Andretti E a produção de clipe parece o Shot né Pelo Verde Linha, não entendi muito bem Mas enfim, tá ligado O Shot pelo FRVNC E a produção geral pelo Verde Linha, tá ligado Que a RTV Studios já apareceu aqui no canal Mano, os moleques são bravos Cada artista aí, né Se demonstrou de uma forma pesada Não diz aí, com som foda A Vetoraz também chegou na forma da hora É demais, flow diferente Pra caramba E mano, curti muito o trampo Ficou pesado Acho que é realmente um trampo que Tem muito a crescer né Traz a estética e literalmente Como já dito no título do som Plug né mano A estética monstro E mano, o bagulho ficou da hora hein Curti muito Parabéns a todos aí Vamos fortalecer o trampo deles aqui na iPom Já clica no primeiro link na descrição Já deixe seu like E sua visualização lá pesada Que vai tá fortalecendo demais O trampo de quem aparece aqui no canal O trampo ficou da hora Já comenta lá e já participa Demorou? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Se inscreve no canal Ative o sininho pra receber as notificações Primeiro link na descrição Nada mais é que o meu contato Pra divulgação Se você quiser fazer Divulgação com a gente React, coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail Marcosense, contato Robôs de mil, ponto com É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo